O orgulho de poder falar um pouquinho da minha história aqui, falar um pouquinho dessa rede, desse contato com a Ináculos. Eu sou nascido e criado aqui nessa comunidade, nessa favela, favela de Santa Marta, aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro. Infelizmente o poder, o Estado, não se faz presente sempre, e sofremos na parte ambiental. E o projeto visa exatamente levar um pouquinho da educação e reeducação ambiental para essas pessoas. Locais que eram grandes lixões, hoje estamos transformando em pequenas hortas, tentando levar um pouquinho dessa educação e reeducação. Mudar um pouco do natural, que é viver no meio da sujeira, no meio do lixo, é levar um pouquinho para a criançada, para a molecada, o quanto é importante ela cuidar do seu espaço, cuidar do seu ambiente. Essa é a motivação, porque você já vê bastante partes mudadas e você sabe que pode atingir muito mais. Fruto disso é esse local aqui, que era um lixão, hoje aqui já é uma horta onde já tem. Obrigado. Obrigado.